Cara, eu realmente não sei o que tá acontecendo com a Blizzard aí recentemente, não tão recentemente né, de alguns anos pra cá, que quase tudo que ela tá fazendo acontece alguma coisa zoada, sabe? Teve aqueles problemas internos da Blizzard em relação a funcionários, abusos funcionários, etc, que ficou aí bem popular na internet. Teve seus problemas com seus olhos de jogos recentes, velho, anúncio de Diablo Immortal que deixou todo mundo chateado, aí teve o Warcraft, o Reforged, que simplesmente foi uma das notas mais baixas aí do ano passado. E agora novamente problemas aí com o lançamento de Diablo 2 Resurrected, e a gente vai comentar sobre isso aqui, porque a galera já está ali muito chateada com a Blizzard em si, no Twitter muita gente comentando, muita gente reclamando. E também a galera não deixou barato lá no Metacritic, eu não sei o que tá acontecendo, porque esse ano tá louco, as partinhas de final de ano né, da galera tiltada com o jogo, é muito jogo lançamento e muita gente tiltada com alguma coisa. Então vamos falar o que tá acontecendo com o Diablo Resurrected, vamos comentar aqui o porquê que a galera tá ficando tão chateada com o jogo, então por seu banquista aqui do nosso lado vem comigo pro vídeo. Então, o que que é Diablo Resurrected? Basicamente, se eu for falar a grosso modo, o Diablo Resurrected é um remake né, do jogo lá de 20 anos atrás, do Diablo 2, assim como teve o remake de Demon's Souls sabe? Por que? Ele roda basicamente no mesmo código, o que a gente teve foi quase, né, quase basicamente melhorias gráficas no jogo e algumas mudanças na qualidade de vida. Tanto que o jogo mostra isso, porque com um clique de botão, agora esqueci, acho que era o Jota, com um clique de botão você pode alternar entre o gráfico clássico, gráfico antigo, e alternar entre o gráfico novo, refeito, mas esse gráfico refeito ficou até bonitinho né, agora 3D, refizeram efeitos sonoros, as cutscenes foram todas refeitas e ficaram muito lindas as cutscenes, adicionaram suporte a controle, já vem com as DLCs, enfim, é um remakezão do jogo, mas basicamente gráfico, é um remake mais gráfico do que tudo né, com algumas certas melhorias ele ainda roda basicamente na base do mesmo jogo. Então, esse aí é o Diabo 2 Resurrected, então você deve estar se perguntando, por que que tá tendo esse problema com o jogo, se o jogo já é o mesmo de antigamente, só foi remake gráfico, o que poderia dar errado num jogo de 20 anos já, que já não foi corrigido? Então, aí que vem o problema, porque o problema não é exatamente bugs de programação, jogo lançar bugado e tal, e sim, os benditos servidores da Blizzard, e isso não é novidade, porque o Diabo 3 aconteceu exatamente a mesmíssima coisa, a Blizzard não aprendeu com esses problemas, e o jogo era praticamente injogável no seu lançamento, e tá acontecendo isso agora com o Diabo 2, eu não lembro como que eram os problemas do 3 na época, porque já faz muito tempo, mas do 2 os problemas me parecem pelo menos um pouco mais perigosos, um pouco mais chatos, eu poderia dizer. Acontece que o jogo, ele não é assim um jogo que você precisa ficar sempre online, mas pra você entrar no jogo, requer uma verificação online, tá, e aí consequentemente, essa verificação online passa pelos servidores da Blizzard, e muito possivelmente, por causa aí de público, né, muita pessoa logando e tal, esses servidores estão apresentando problemas, mas também tem problemas que as pessoas relataram na beta, que vieram até o jogo principal, eu não sei quais são esses problemas, eu joguei a beta do Diabo 2, tá, e eu não vi muitos problemas, principalmente problemas de servidor, tá, muito provavelmente, porque a beta era menos pessoas jogando do que quando seu jogo sai no lançamento, você tem um público bem maior, e isso também justifica, muito provavelmente, a nota dele da mídia estar muito boa, e a nota do público estar ruim, porque a mídia jogou antecipado, onde você não tinha quase ninguém online, os servidores estavam limpinhos, sem nenhum problema, e aí quando chega a galerinha toda, o negócio buga, todo mundo fica tiltado, e aí dá a nota baixa pro jogo, o jogo tá com nota 4 e pouco nas versões do PC, mudando para algumas versões do console, no Playstation, por exemplo, ela vai pra 3, no Xbox chegando a 2.5 de nota dos jogadores, tudo bem que você tem menos pessoas dando notas, então, às vezes, essa média não fica tão redondinha, mas, em geral, a média tá sendo 3, 4 de nota pro jogo dos usuários, o que está mostrando esses problemas de servidor, mas os problemas de servidor o quê? É só os caras não conseguem logar ou algo do tipo? Não, o problema é que o buraco é mais embaixo, a galera também não está conseguindo logar, dar mensagens de erro e etc, o servidor tá direto em manutenção, manutenção durante a galera jogando mesmo, que chama de manutenção ao vivo ali, como eles chamaram, né, então, o jogo ainda tá sofrendo, a empresa tá toda hora, se você for entrar no Twitter lá dos caras, eles estão toda hora anunciando alguma manutenção, alguma correção, patch, porque o negócio tá louco, mas, enfim, então, além do cara, às vezes, não conseguir entrar no jogo, ele consegue, às vezes, o jogo dele fecha, tem gente falando que no Switch tá crashando, tem gente falando que no PC simplesmente perde a conexão com o jogo e fecha as coisas, e o que tá acontecendo? Rollbacks, pois é, teve relatos de pessoas que estavam jogando mais de 4 horas o jogo e perdeu todo aquele progresso, perdeu 4 horas de game, isso deve ser bem tiltante. Outros estão com problemas também de personagens deletados, e esse é um dos problemas mais comuns que a gente tá vendo, você vai ver lá, o cara vai nos personagens, simplesmente os personagens criados, ou o personagem dele criado, não tá mais lá, ele perdeu o personagem. Pode ser que você consiga recuperar isso, né, esperar as coisas funcionarem, mas é muito chato, você quer jogar, o servidor tá com problema, aí você entra, você fica tentando entrar pra ver se uma hora melhorou, nem que você seja, precisa jogar um pouquinho e dar problema de novo, mas você chega lá, você não pode jogar, porque simplesmente você perdeu o seu progresso inteiro, provavelmente. Outros problemas também vêm da criação de personagens, a galera não tá conseguindo, além de não ter personagens, elas não conseguem criar personagens pra jogar, os personagens ficam ali, cinza, né, como se fossem bloqueados, pra criação de personagens. Então, esses problemas que estão acontecendo são bem graves, bem tensos, e por isso que eles estão mostrando toda hora aí, patches, updates, manutenções, porque parece que o servidor ali tá zoado. E é engraçado, porque a Blizzard não aprendeu, velho, com o Diablo 3, sabe, é muito tempo de experiência pra você fazer isso de novo, cometer o mesmo erro, né, uma coisa é você errar uma vez, e aprender com aquilo, mas você fazer de novo o mesmo negócio, é por quê, velho, por quê? Isso daí é sempre aquele tiro pela culatra, velho, provavelmente ela tá fazendo isso pra evitar cópias ali, piratations do jogo, né, se você conseguir manter uma conexão online, mesmo por parte do tempo de conexão online, isso daí vai evitar os carinha que vão baixar essas paradas. Mas, no fim, a galera fica tiltada com isso, gente que ia comprar, deixa de comprar, e compra a versão 0800 lá, o tiro sai totalmente pela culatra, velho. Eu nunca vou entender direito por que essas empresas fazem isso, sinceramente. Mas, bem, o lado bom no meio de toda essa zoeira aqui, é que isso é um bug de servidor, então o cara que vai comprar o jogo depois de uma promoção, daqui a alguns meses, ele tá tranquilo, porque ele vai pegar um jogo provavelmente 100%, lindinho, bonito ali pra jogar, né, porque os problemas são justamente esses, servidores não são problemas, pelo que eu joguei na beta, pelo menos, eu não joguei essa versão ainda, pelo menos não são problemas de programação, né, problemas de polimento de jogo, tá incompleto, e etc, né, igual aqueles jogos que tá extremamente bugado, você vai jogar três meses depois e ele ainda tá bugado. E Unity, velho, se você pegar a sua circunha em Unity, você ainda vai ter muito bug no jogo. Tudo bem que agora é jogável, mas vai ter bugs ainda, porque fica um negócio meio perpétuo, né, pelo menos esse não é o feeling que eu acho que o diabo vai ter, mesmo tendo alguns crashes e tal, parece que não, né, vamos torcer para que não, né, e muita sacanagem também com quem compra o jogo pra jogar no lançamento, né, mais uma vez se ferrando aí, porque não consegue jogar e tá passando estresse por causa do jogo. Deve ser bem frustrante mesmo passar por isso aqui. Enfim, né, é por isso que estão tiltados com o Diablo Resurrected, mas que provavelmente em breve, assim como o Diablo 3, eles vão ser resolvidos e a galera vai voltar a jogar o negócio. Enfim, né, mas fica avisado aí, principalmente se você tá pensando em pregar por agora. Espere, né, espera um pouquinho. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo pra vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no Popovs, é nóis, e fui! E aí E aí E aí E aí